Olá! Esse é o Merman Overdrive da VFE Pedals. Esse é meu som limpo. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, esse é o Merman da VFE Pedals. Eu gostaria de começar esse vídeo, na verdade, de começar essa parte falada do vídeo, me desculpando com o Peter da VFE. Peter, sorry for the long wait for this video. O Merman é um overdrive que é baseado no famosíssimo Clone Centaur. Só que vocês perceberam que ele tem mais controles do que o Clone. O Clone tem três controles e dois trimpotes internos, salvo engano. Já o Merman tem seis controles que são drive, volume e agudos. Na verdade, um filtro de corte de agudos. E três controles menores que o de cima é compressão. Você adiciona compressão ao seu timbre. Consequentemente, ele fica mais achatado, com menos volume. Boron, que é corpo, na verdade, Boron End, Boron End, né, de corpo. Então você acrescenta ou corta graves. E warm, que você acrescenta um pouco de brilho, um pouco mais de sujeira, ou tira isso do timbre. É um overdrive bem, bem legal. Vocês viram a diferença que faz... Eu fiz a questão de trocar bastante de captador, de usar a minha Zaganin Thin Line Telecaster, com um single na ponte e um humbucker no braço. Para mostrar as diferenças que é com esse pedal que você vai utilizar uma guitarra com single e uma guitarra com humbucker. É um pedal que respeita muito o instrumento e o captador que você está utilizando. É um overdrive leve, para médio ganho no máximo, quando utilizado com humbuckers. Bem legal. Então esse é basicamente o Merman. E agora vamos para nossas observações finais. Bom, Merman Overdrive. A primeira observação que eu quero fazer é... Se você gostou do pedal, corra! Procure ele lá fora, porque o Peter está descontinuando inteiramente a linha da VFE, Pedals, e lançando uma nova linha. O que é uma pena. É uma pena porque os pedais são bem legais, o Merman é bem legal. É, como eu te falei, baseado no clon, mas com uma sonoridade que pode ser mais esculpida, mais trabalhada, por conta desses pequenos controles, né? As mudanças não são muito bruscas, né? São mudanças sutis até no timbre, mas que, se você ouvir com atenção, oferecem um recurso legal, um plus ao pedal. É um overdrive simples, apesar da seguridade de controles, né? Então, assim, você vai precisar pesquisar um pouco, gastar um pouco de tempo com ele, para entender como funcionam os controles, para encontrar o seu sweet spot, né? Aquele ponto de configuração que vai lhe agradar mais. Mas é um overdrive bem legal para ser no set, trabalha muito bem com outros overdrives, trabalha muito bem com um booster, empurrando um amplificador sujo, ou aquele amplificador querendo crunchar. Então, cara, é um overdrive bem legal mesmo, vale a pena. E, como eu falei, se você gostou, corre lá, procura na loja da VFE, na Reverb.com, ou até no site da VFE, eu acho que não tem mais. O ajavec.com, procura VFE Pedals. Inclusive, deve estar com desconto, porque o Pit está descontinuando essa linha, infelizmente. Mas, vale a pena. Vale a pena a busca. E é um overdrive bem legal. Para você ter aí no seu arsenal. Beleza? Então é isso. Esse é mais um demo review aqui no Pedais de Efeitos. Se você quiser conferir o texto, o review completo, está lá no PedaisEfeitos.com. Procura lá. Não deixe de clicar no gostei. Se inscreve no canal, para dar uma força para a gente. E... Deixa aí seu comentário sobre o vídeo, o que você achou. Gostou, não gostou. E é isso. Até a próxima.